Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e eu a Anissi. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay no The Sims 2. Dessa vez com a Mariquinha, eu espero que esteja gravando. Seguinte, minha gente, no episódio anterior nós deixamos o terreno preparadíssimo para ou o Charlie ou a Emily entrar na sociedade secreta, tá? Eu acho que nesse episódio de repente a gente consiga ser sequestrado porque aparentemente você é sequestrado e levado para a sociedade secreta. Não sei o que acontece lá, veremos. O Charlie está tentando fazer a amizade que estava com o Cleberson Raimundo para ver se ele fica nosso amiguinho. Acho que só falta a gente conquistar ele, né? Ou não, o Nicolai a gente também precisa, né? É, o Nicolai também precisa. Eu vou convidar para ver se ele vem agora. No episódio anterior, a gente me deu vários foras. Diz que preferia jogar bingo com bandos de lhama. Ele não gosta. Meu conselheiro espiritual me proibiu de sair de casa hoje. Mulher não foi com a cara dele? Ele não gosta. Ele sabe que a gente está querendo entrar ali no grupinho dele. Ele não está querendo aceitar a gente. Nicolai, não vai me querer? Eu ligo pro Nicolai. Só pra conversar. Porque vai que ele não vem também, né? Eu convido ele, ele não vem. Tchau, meu gente. Agora só quer comprar. Eu percebi que ele quer muito comprar o mistério. Porque os três dos desejos dele é comprar o mistério. Então, de repente, a gente pode comprar e colocar no casting dele, né? É, minha princesa, mas você viu qual é o valor? Eita, já encheu. Pronto. Já encheu. A gente já pode ligar. Por que que falta a mulher? Acho que não falta mais de mim. Mas por que que encheu? Porque ela também fez um relatório. O relatório é a tarefa. É, a gente deixou lá no episódio anterior, a gente deixou lá fazendo um relatório, a tarefa. E aí, quem que falta para fazer a amizade? Só a Daiane, só a Daiane, né? Ele também já fez o relatório dele. Fez a tarefa de casa, mas ele ainda não está. Não está 100%. Falta um pouquinho, hein? A próxima tarefa de casa que ele fez, eu acho que dá certo. Nossa, a gameplay na universidade está correndo, minha gente. E quem dera na vida real também fosse assim, né? Tipo, você faz todos os semestres em poucos dias e passa ali, consegue estudar e passa com nota máxima e pipipi, mas a realidade é tão diferente. Faz fest, conhece pessoas novas. Sempre todo entra em sociedades secretas, em grâmios estudantis. Ou não, né, Emily? Ou não. Pronto, Emily já está aqui mostrando o que é capaz. Ela gostou. E aí, Emily? Segundo, eu coloquei aí o Charlie para chamar as meninas para virem para cá, tá? Porque vocês falaram assim, Nath, eles ainda não fizeram nem oba-oba e tal. Nossa, como só choveu. Coloca para rolar alguma coisa. Aí mesmo, a gente fez a amizade... Fizemos não, né? A gente fez inimizade, a precisar de admirar que ela... A gente fez inimizade com a bruxa no episódio passado, minha gente. Aí, Emily tentou forçar a amizade com a bruxa no episódio passado. Ela queria abraçar ela. Ih, não vai rolar não, hein? Abraço não, hein? Não me toca. Não gosto da cara dela. Ou então, a gente pode ficar praticando lógica que tem, ó. Vixe, o Charlie tem aula. Ah, droga. Na hora que a galera chega. Gente, é difícil socializar e estudar e tudo mais. E entrar em sociedades secretas. Primeiro, pelo menos a galera antes de ir para a aula, Charlie, para a galera ficar aí. E quando chegar, a gente faz a amizade. A gente, de repente, tenta até ir em um encontro, tá? Pronto, a galera já veio para cá na ativa. Gente, você cai um raio... Eu não me respondo isso. É, eu não me respondo isso. Se cai um raio no meio desse negócio aí, ó, já é o visto para vocês. Ok, vamos fazer a amizade com a Dayane. Vai acelerar o tempo, tá, minha gente? Pronto, gente. A gente já está há um bom tempo conversando. Eu estava olhando aqui que a Arzela vai ter aula. Ela só vai ter aula às 19 horas. Vai demorar um pouquinho. Pensei. Já que Igor está aqui, a gente podia tentar ter algum relacionamento. Marcar um encontro. E como os desejos da Emily incluir só coisas que dão um pouquinho tempo. Pensei. Vamos marcar um encontro na universidade. E aí ela fica querendo fazer as coisas, né? Beijar, abraçar, sei lá. E aí ela fica feliz. E quando a gente for para aula, a gente usa esse negócio aqui, tá? É isso, gente. Isso aqui é vida, tá? Ainda mais está chovendo. Igor saiu, foi pegar um prato de comida. Emily está indo atrás com essa roupa, Emily. A gente podia ter trocado de roupa, né? E aí já começa o trabalho sem amigável. Só para manter o boy aqui. Depois a gente... Ela sempre quer brincar. Negócio de briga de travesseiro. Mulher, tu já é adulta. Tu já é quase adulta. Mas ela tem um espírito de criança. Mas ela está com a troca da cara do pobre mulher. Olha aí, chega a roda. Isso não é saudável. Eu vou contar uma piada. Ele também queria. Pronto, se completam, né? Não, a gente colocou ela no negócio, né? Claro que não está vendo não. Especialização em psicologia, louca. É porque ela está falando ali como se ela não soubesse ainda do que ela vai seguir carreira. Sendo que a gente já colocou. Não, mas ela não sabe qual é a carreira. Ela sabe o curso. Eles me deixam um pouco confusa. Ela continua falando sobre não saber que carreira seguir depois que fizer a especialização dela. Eu acho que é isso que ela está falando, minha gente. E ele também. Ah, eu estou com você. Também não sei o que eu vou fazer depois do vídeo. Foco, Nath. Não é um encontro. É verdade. Porque você tem... Ah, uma piadinha. Ah, meu Deus. Ela quer conversar sobre o negócio grelhado lá. O queijo. Porque ela sabe fazer um sanduíche diferenciado, entendeu? Será? Aí ela sempre comenta sobre... De onde será esse queijo aí que ela prepara em... Ok. E agora a gente vai partir para o beijo, tá? E o que foi que ele... Ele não queria conversar sobre isso. Deixa eu dar um abraço romântico só para ver se ele vai querer meu abraço. Eu não gosto desse tipo de assunto, não. Como que você não gosta? Eu não quero nem ouvir. E aí, ó. Ela está conversando. É interessante que eu abri aqui, ó. E vê os desejos dele também, né? Para não cometer nada de errado. Ter flerte rejeitado. Não, eu vi quem está flertando a gente. Então... Você não vai me flertar. Pronto, já se apaixonaram, gente. Facinho, facinho. Então vamos partir para o beijo, tá? Dá uma beijoquinha aqui. Ela já quer a massa, né? Negócio de beijo. E ele quer ficar apaixonatíssimo por ela. Detalhe que eles estão fazendo aqui o encontro na cozinha mesmo, né? E o velho ali assistindo. Não dá, só dá para dar beijoca. Ele está aí com fome, hein, pobre. Vou deixar ele comer um pouquinho rapidinho, enquanto a gente troca de roupa. Porque essa roupa está mó pai, a Emily. Charlie chegou da universidade, está ali dançando. E aí, Melissa está aqui, ó, focadíssima no narguilê. E eu vou tentar marcar um encontro com ela também, tá? Ok, anoiteceu. E acabou o encontro, porque ela tem aula. Ah, não acredito. Vai deixar ele comer. Foi uma maneira agradável de passar o tempo. É ótimo estar com você. Poxa, gente. Eu já tinha colocado ela para fazer um monte de coisa. Cancela, a Emily. Vamos para a aula. Pronto, ela vai para a aula. E agora a gente foca no outro encontro aqui, gente. Ela já quer sair para jantar. Não, Melissa, não vamos sair. Não, Charlie, também não é isso aí, não. Vamos conversar aqui com a Melissa, tá? Olha, ele dizendo que passou de primeira. É, com boas notas de pipipi. Ah, é? Legal, interessante. Eu também, sabe? Eu estudo bastante, porque eu quero ganhar muito dinheiro na vida. E aí, esse é o caminho. Não tem outro, não tem caminho mais fácil. Dinheiro, é? Eu gosto de dinheiro. Dinheiro eu gosto. Charlie está falando ali que guarda o dinheiro nos copinhos dele. Que ele economiza não pagando as contas da universidade. Viola, não sei como. Uma forma de economizar. Mulher, ele aqui com a menina e quer comprar o negócio. Deixa eu dar um abraço romântico já. Para ver se ele se apaixona. Ela queria? Ela quer apreciar. Pode me apreciar, querida. Pronto, mulher. Agora não vai ter nada. Ó, eles querem brincar aí, ó. Ela quer dançar com a Melissa. É só botar eles para dançar também no som. É, vamos jogar esse negócio aqui rapidinho, Melissa. Ó, você está no encontro? O que você faz? Vai jogar um joguinho. Vai jogar dominão. Uma girlzinha. É, porque isso aqui é tipo dominão, gente. Mulher, ele quer demais abraçar a Melissa. Ele quer demais esse som. A gente vai ter que comprar esse som. Vai abraçar, que é grátis. Verdade. Eu não quero ir jantar fora. A gente vai ficar aqui em casa mesmo. Tô focando, gente. Falando da universidade. Demais, viu? Falando da universidade. Da escola particular. Puxa, se ela não entrou na escola particular, tu também não entrou não, viu, gato? Mas eles entraram. Eles entraram, mas eu digo assim, eles foram rejeitados antes de entrar. Vamos colocar de novo. Ela está feliz. Ela quer fazer uma amizade especial com ele. Pronto, quer dar um beijo agora. Ih, já dá, hein? É o primeiro beijo. Melhor o Johnny não deu o primeiro beijo, não? Pelo menos vimos tudo ali. Uhul! Foi demais! Veio o meu abo! E é, porque foi o primeiro beijo. Ih, vem cá, vem cá, vem cá. Volte aqui. Ela quer dar um beijo agora, um amasso. Não vai ser... Ai, que ódio. Eu dei teste quando tem esses joguinhos. Não tem ainda. A mulher parecia quando eu tô andando dentro da cidade. Eu já arrumo um banco, me sento. Triste. Pronto, ele agora dá uma amabra na sua. Ainda bem que ela quis. É. A mulher, tóxico, ela não vai querer altas coisas aqui, viu? Só não tem o amasso. Pois faço amassagem. Ih, quem tá fadendo? A mulher tá dizendo que a mulher tá fadendo na futebol. Mas ela tá fadendo. Ih, tá mesmo, viu? Um cczinho ali, ó. O Zodonete venceu. Venceu. Ela levantou... Ó, ela levantou no pezinho, tu viu? Mas aí você vai ficar até o final. Vai ter que ficar, com certeza. Vamos fazer uma massagem nela, vamos. Mulher, pelo amor de Deus, eu quero tomar um banho. Agora não, Melissa. Volta aqui, vamos fazer uma amizade. Não tem problema, tá verde, não. Vamos fazer uma amizade. É, e depois... E depois a gente dá um amasso. Vamos amassar assim mesmo, né? Não, tá parecendo. Vai. Porque eu acho que depois do amasso vira o encontro dos sonhos, minha gente. O negocinho ali subindo, a catinha, a nhaca subindo, mas ok. Vixe que tá tudo bem, Charly. Mulher, tadinha. Ela não pode fazer o primeiro oba-oba, né? Ela tá no primeiro encontro, mas eu ia colocar ali pra fazer o oba-oba, se aparecer, se eu ficasse com vontade. Eu vou ver se ela toma um banho. Deixa ela pegar a bluna aí pra ver se ela toma um banhozinho ali. É, eu vou deixar, né? Fala, é grátis. Vai lá. Sério? Pronto, ela ficou mega feliz. Vai jogar tudo ali, vai. Vixe. Chegou um carro. Os caras vai me pegar ela. Calma, calma, calma. É ela? Será que é ela mesmo? É, claro. Ela que tem amizade com os três. Vamos ver, vamos ver. Não. Não vai ser carrega, tá? Ó, ó, ó. Peraí, peraí. Quê? Qual o seu problema, meu querido? Gente. Passada que eu nunca vi isso. Como assim? Gente, né? Os bandidos são presos desse jeito. Como assim? Detalhe, viu? Que é uma limãozinha, já que esses pivete. É muito bom sair com você e ele nem teve encontro dos sonhos. Mulher, a gente tá nele pra ti. Você me convidou pra passar a noite e depois não me deixou dormir e vou embora. Kimi, eu não te chamei. Não é? Não, eu não te chamo. Não, eu não te chamo, né? Vai, gente passada. E aí? E a gente vai? A gente vai junto. A gente já entrou na sociedade secreta, gente. Sociedade quer tudo que é seu, viu? Primeira vez, hein? Nunca vi. Gente, The Sims 2 ainda me surpreende. Os anos passam e The Sims 2 ainda me surpreende. Enquanto a gente chega, vamos cantar a música do Fiuk? Deixa eu ir assim, dá a cara do Fiuk. E eu vou. Mulher, essa música não é do Fiuk, viu? Claro que não. Não, eu não te passo. Bicha, desculpa, mas eu não conheço as músicas do Fiuk. Então tá. Tem uma patavaca aqui. É uma barraca do canal. Dá pra botar. Sente o tomejo, gente. Todo mundo aqui, ó. E ela fica de roupinha. Pena que tá tão escuro. Gente, a puta vaca. Eu não vou... Dá pra alimentar ela, ó. Olha todo mundo aí, ó. Todo mundo ali, parece que eu vi uma mulher. Os dois ali, ó. Olha os boyzinhos, ó. Que linda. É carne nova. Gente, que babado. Entramos na sociedade secreta, finalmente. E aí, o que que a gente vai nessa sociedade secreta? Olha como o gráfico do The Sims 2... Vocês estão vendo que tá no escuro, né? Mas olha o gráfico do The Sims 2 aqui da planta vaca, minha gente. Desculpa, mas pisa no The Sims 4. Fala aí. Não é não mulher. É bem mais perfeitinha, não a planta, ó. É. Muito mais perfeitinha. Vou alimentar. Vamos alimentar a planta vaca agora, tá? Ah, ela não consegue entrar. Não consegue. Vale como é que a sua planta come. Você tá e transporta. Gente, será que tipo assim... Alguém vai ter aprendido como ninja. É, pode ser, né? Seguinte, vamos ver o que é que tem dentro daqui da sociedade secreta. Olha só. O que é isso? Treinar mentira. Olha o negócio de fazer dinheiro. Vamos pegar aqui um simoleãozinho, né? Porque parece que tem todas as máquinas. Se você quer a máquina de fazer dinheiro, ó. Posso explicar simoleão. Por que essa sociedade secreta de vocês não tinha dinheiro pra pagar a luz, não é? Ó, tem videogame aqui. Tem um telefone da Dona Morte. Cadê? Tá ali. Caraca! Chocada. Gente, ele dá pra Dona Morte. Liga. Como ele dá pra Dona Morte? Mulher, e essa ruma de dinheiro? Que monte de dinheiro. 39K? Mulher, será que ela entrou na sociedade secreta e ela veio morar aqui? Não. Acho que não. Gente, será que a Amy veio morar aqui e agora que a gente se tocou disso? Então, de vez em 39K, mulher, que ela veio. Na sociedade secreta? Ó, ela tem um negócio de mentira lá e a gente aqui sobre empolgada e o irmão dela. Mano, ela não foi morar aqui. Ela veio morar aqui. Foi não que não tem nem cama. Como é que ela foi morar aí? Mulher, a gente não viu tudo ainda. Deixar uma sociedade secreta. E por que ela tem esse monte de dinheiro? Eu quero ir embora, gente. Me leva a volta da minha casa. Eu quero ir pra casa. Eu quero que a gente vá pra casa. Me leva de volta. Eita, diacho. E aí não vai morrer não, pelo amor de Deus. Ó, não tá acontecendo evento nenhum. Não diz a hora que ela vai embora nem nada. Porque não é um evento. Então você foi levada pra ir. Eu acho que a partir de agora você já pode ir pra ir toda a vida que quiser. E aí depois se eu quiser ir pra casa, é só eu ir andando pra casa? É, Nath. Ok. Primeiro agora eu vou ligar pra Dona Morte. 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 Olá, aqui é a Dona Morte. Não tenho certeza por que você me ligou, pois você não conhece nenhum sim que tenha morrido. Continue fazendo isso e farei uma visita a você. E é melhor a gente não ligar mais pra Dona Morte. Eu vou querer fazer amizade. Eu vou querer fazer amizade. Eu vou querer fazer amizade. Gente, descobrimos aqui a sociedade secreta. Vamos ver mais alguma maquinha aqui embaixo? Tem mais alguma outra maquinha que a gente queira usar? Essa pistola serve pra quê? Não sei pra que serve. Procurar impressões. Nossa, gente, daqui a 5 horas ela já vai fazer a próxima prova. Volta, volta, porque a gente não sabe do Charlie. Como é que ele tá? Sim. É verdade. Olha, procurou um negócio. Bota na bolsa e vamos pra casa. Oi, Emily, será que a gente consegue? Olha pra gente jogar golfe. Bicha, eu acho. É só me encontrando, mulher. É aí que ele se encontra, resolve coisas. Essas coisas, embora cuida, vai pra casa porque você não tiver estudado. Se a gente tivesse mudado pra cá, Nisse. Não se mudou, louca. Ir pra casa, tá aí chorando. Eu tava preocupada. Eu não queria me separar do meu irmão. Bora, mulher, tirar. Se cair dessa arma daí, cara. Miserica. Está tudo certo pra você deixar o lote da sociedade secreta, mas ela usa uma limousine pra levar você pra casa, sim. Nem o pai dela veio mandando a limousine no emprego. Bichinho. Não me lembra disso não, que eu tenho raiva. Bora que a limousine chegou. Kate Perry mandou. A limousine dela pra vir te buscar, cuida. E chegamos em casa, na limousine. Cadê o Charlie? Cadê o Charlie? Ela tá ótima, né? Não vou nem cuidar dela, vou cuidar do Charlie. Charlie, ele tá lá em cima tocando. Tá ótimo também, mulher. A gente esperou pra vir embora. Não tinha nada pra fazer lá. Ó, vamos aproveitar que o Igor tá aqui, vamos tentar dar um beijo nele. Vamos beijar, no lixo. E aí tu lembra que tu subia as escadas lá de casa, cantando essa música que nem eu tô? E aí tu é Maria do Bairro, gente. Quem nunca? Não é eu, gente. Aí vai dizer que tu já imitou a Maria do Bairro. Subi nas escadas que nem ela louca, não. Bicha, para. Será que é pra eles fazerem oba-oba, assim, em lugar diferente? Sem dar massa, mulher. Não, em lugar diferente, tipo assim, ó. Na oba-oba, fazer oba-oba no banheiro. Não, não dá. A gente vai ter que fazer oba-oba em canto nenhum aqui, gente. A gente não tem nem cama. Pra isso. A não ser que vá lá em negócio de fotografia, né? Gente, esse é um muxinho aqui, ó. A noite. Tocando embaixo. No silêncio da madrugada. Tocando aqui embaixo, ó. Ah não, como é? Eu tô cantando, eu tô cantando, não tem nada a ver com o que a gente tá cantando. Ó, agora veio a Emily. Como é a candidatura do outro? Ela me atrapalhou. É do Link Park. É do Link Park. Tá, e aí? Já vamos pro exame? Já vamos pro exame. Por que que ela vai pro exame e ele não? Porque não tá no horário dele ainda. Não, meu filho, é tudo na mesma hora. Clica ali nele pra ver o que que tá rolando. Ou tá acontecendo alguma coisa. Universidade? Não. Mulher, pois, tá bugada. Olha aqui, quanto tempo falta? Sete horas. Tá faltando duas horas. Será que foi as duas horas que ela passou fora? Não sei. Pra ele. Entramos na sociedade secreta, minha gente. Isso que importa. Vamos esperar mais algumas horas para o Charlie ir pra escola. Se vocês quiserem continuar escutando a gente cantando, continua no vídeo. Brincadeira. Se vocês não quiserem mais, dá like. Mas se vocês quiserem, dá like mesmo sim. Gente, seguinte. Entramos aí, deixamos o terreno preparadinho pra gente entrar na sociedade secreta. Conseguimos. Estamos aí já indo pro terceiro semestre da universidade saindo rápido nas nossas aulas, tá? Não conseguimos fazer nosso primeiro oba-oba nesse episódio, mas a gente conseguiu fazer um encontro. Cada um deles tiveram ali um encontro, né? Ela foi interrompida por causa da aula e ele foi interrompido por causa que sequestraram a irmã dele, né? Mas deu certo. A gente não conseguiu fazer oba-oba ainda. Já temos aqui um terreno preparado pra um relacionamento. Talvez no próximo episódio o oba-oba que vocês pediram vai sair. Esperamos que vocês tenham gostado. Ó o like, gente. Para, para, para tudo, para tudo. Dá um like. Deu? Ótimo. Agora comenta aqui embaixo, deixa um coraçãozinho, qualquer coisa. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tipo, vocês estavam pensando que eu estava brincando, né? Tá, vamos cantar uma música direitinho, vai. Aí. Aí, que bom, né?